Oi, gente! Mais uma aula aqui pra vocês da SR Artesanato. Hoje eu vou fazer uma caixa de bijuteria, uma caixa que eu considero média, essa daqui, ó. A gente tenta trabalhar com fechos diferenciados, ó, quatro divisórias e uma aneleira. Uma caixa bem vendável, bem legal. O preço dela no cru é R$16, tá? Eu já dei uma adiantada, né? Porque senão a aula fica muito longa pra vocês. Eu dei o fundo com a tinta mineral, tá? Da True Colors, ó. Dei o fundo em todas as divisórias, certo? Dentro, eu só pintei de sombra queimada, que eu vou dar uma explicada como que eu faço, tá? E na parte de baixo, eu dei o fundo com mineral também, certo? Aqui eu fiz uma moldura só porque eu vou colar um papel de scrapbook. Então, não preciso pintar ela inteira, que é besteira, tá? Então, toda vez que a gente for começar uma peça de MDF, a primeira coisa que a gente faz é tirar as ferragens. Tira todas as ferragens, lixa toda a rebarba da caixa aqui, né, ó. E na parte de baixo também. Passa a lixa 220 pra tirar o feio da madeira, aquele craqueladinho, aquela coisinha que fica feia. As divisórias eu também lixo sempre a borda dela, ó, inteirinha, essa borda. Lixei com a 220, aí eu vou dar duas mãos da minha tinta de fundo, certo? Essa técnica que eu vou fazer hoje, que chama... Ô, meu Deus! Deu branco na técnica? Pátina seca, perdão. A gente usa a trincha, ó, pra fazer a pátina seca. Então, na parte de baixo, eu vou fazer a pátina seca. Então, se a gente lixar com a lixa de acabamento, muitas vezes você não consegue o efeito desejado. Então, é uma das únicas técnicas, normalmente, que eu não lixo antes de fazer, porque senão ela não fica legal, tá bom? Então, é isso. Então, eu vou fazer primeiro a técnica aqui, né, a pátina seca, vou fazer com sombra queimada, certo? E vou fazer em todas as divisórias também, tá? Então, vou pegar um isopor, coloco um pouquinho de tinta, vou abaixar a câmera agora um pouquinho pra vocês verem. Não precisa colocar muito, porque a gente usa muito pouco, tá? Ó, a trincha, eu puxo a tinta, faço isso pra que entre em todos os... as cerdas do pincel, ó, tá? Que se você não faz, não entra. E sempre, muitas vezes, eu pego um outro isopor, ó, e seco, ó, seco, tá? Pra não ficar muito marcado na hora que a gente for fazer. Sempre. Do começo ao fim, certo? Ó, do começo ao fim. Nunca começa por aqui, tá? Sempre lá de fora, 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 fora. Isso já vai dar uma sombrinha desse lado e desse outro lado que fica bem legal, tá? Então, pega a tinta, circula o pincel com leveza na mão pra não ficar muito marcado. Vocês vão de fora a fora. É uma técnica que fica leve, então, não dá pra ver muito... Ó. Né? Ela é muito clarinha, então, às vezes, não dá pra enxergar direito, tá? Mas é uma técnica bem legal. Eu faço muito imóvel essa técnica. Simples, fácil e bonita. Na parte de baixo, a mesma coisa. Sempre leveza na mão pra não ficar muito carregada. Tem gente que gosta, né? Dela bem marcada. Eu já não gosto muito, não. Eu gosto dela mais suave. E eu não gosto de marcas muito profundas. Às vezes, o pessoal carrega muito a mão e aí ficam umas marcas profundas. E eu gosto dela assim, ó. Mais suave. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, tá vendo? Olha a sombrinha que dá no canto. Fica bem legal já. Aqui, ó, eu também já sujo com o próprio marrom. Que já dá um acabamento legal. Não precisa pintar com marrom aqui. E a marcação que fica, já fica bem bonita. Gente, pra pintar dentro, não esqueçam. Eu pinto com o pincel macio sempre, tá? Pinto com o pincel macio. E na mesma hora, pego um rolinho e tiro a marca do meu pincel. Normalmente, eu vou virar a peça, pintar com o pincel também e tiro a marca com o rolinho. Gente, rolinho, eu só uso o rolinho pigmel, tá? Adoro o rolinho pigmel. E esse pequenininho aqui, ó, ele é maravilhoso pra pintar laser. Pra pintar peças pequenininhas. Eu vou usar hoje ele pra pintar um detalhe que eu vou colocar. Certo? Quando eu pinto aqui a beiradinha, eu pinto sempre pra fora, pra não marcar e não sujar esta parte aqui. Então, eu pinto com delicadeza, sempre pra fora, tiro o excesso de tinta e depois passo o rolinho também pra tirar a marca do meu pincel. Tanto vocês podem fazer desse jeito, como assim, ó. O que não pode é encostar no fundo, que já tá pronto. Certo? Pra envernizar, se vocês forem usar o verniz acrílico brilhante, é exatamente a mesma coisa, ou fosco, tanto faz. Passou o pincel, tira a marca com o rolinho, certo? Sempre isso, gente. Esta vez eu fiz o verniz com spray, tá? Só pra ser mais rápido, porque eu precisava de rapidez. Mas eu faço sempre com rolinho mesmo e pincel, ok? Vou fazer as divisórias a mesma técnica. Puxo. Circulo pra secar. Seguro aqui com o meu dedo. Viro, seguro com o dedo e faço o outro lado. Como ela é seca, vocês já podem virar. Não tem problema. Não vai borrar. E ela já fica até uma... É ruim, né? Essa técnica. Ela é tão linda. Agora deu pra ver, ó. Tá? Então, todas as pecinhas, eu vou fazer a técnica. Eu vou fazer a técnica. Aqui, ó, fica bem legal, fica bem marcadinho, que é o apoio da aneleira, tá? E todas as bordinhas dela, ó, eu sujo também, tá, gente? Que fica legal. A divisória é mais fininha, então, quando você faz um lado e faz o outro, automaticamente ela já suja. Por isso que eu não tô fazendo. Como da outra aula, da outra vez que eu fiz, a outra caixa, eu vou deixar toda a parte de baixo praticamente pronta. Eu já vou carimbar a parte dessas divisórias e também a parte de baixo, tá? Eu vou usar estêncil na parte de baixo, dois lados eu vou fazer com estêncil, tá? Esse, ó, é da Litocart, que eu tô com parceria nova com a Litocart, tá? O código desse é LSM número 10, tá? É lindo esse estêncil. Eu vou colocar em duas laterais, eu vou colocar o estêncil. E a frente e atrás, eu vou colocar carimbos, ó. Outro carimbo de letra que eu gosto, bem diferente. O paris e um perfuminho, ó. Como é uma caixa feminina que eu vou fazer, eu vou colocar um perfume, tá bom? Então, pra carimbar, aqui eu só vou usar carimbo, ó. Isso aqui é uma coisa muito importante, gente, ó. Quando você for carimbar, uma tem que tá pra baixo e uma tem que tá pra cima, pra não ficar de ponta cabeça, certo? Se não, você carimba e fica de ponta cabeça, né? Pra carimbar, eu gosto desse, ó. Tá vendo que é fininho, ele é retinho, é bem legal pra carimbo. Eu vou carimbar com marrom, com sombra queimada, perdão, tá? E depois eu vou sombrear o perfume com o vermelho burgundi. Tá? Que combina com o papel que eu vou colocar, que daqui a pouco vocês vão ver. Então, pra carimbar, ó, pincel macio. Estica bem a tinta, deixa ela bem esticada. Eu vou colocar primeiro a letra. Aqui, ó, na aneleira, eu só vou colocar a letra, tá? Pra dar um charminho nela. Ó, só a letra, tá? A aneleira, eu pintei de marrom, de sombra queimada também, ok? Aqui, eu vou carimbar tudo. Um pedaço da letra. Vou pôr o paris, pegando um pouco da letra. Tá faltando tinta aqui, ó, a gente recarrega. Carimbou um pouquinho, saiu a tinta daqui, precisa recarregar a tinta, tá? Sempre faço um, dois, três. Ó, não precisa apertar o carimbo. Basta depositar a tinta, tá? Um, dois, três. Ó, pode pegar um pouquinho em cima do outro carimbo que eu fiz. Não tem problema nenhum, tá? E aqui, eu vou carimbar o perfume, certo? Tudo com o próprio marrom. Eu adoro divisórias trabalhadas. É legal quando você abre uma caixa e a caixa tá bonita, né? Tá com o mesmo trabalho que fez Tora. O mesmo trabalho que você fez Fora, você faz dentro da caixa também. Ó, outra coisa importante, é na hora que eu for carimbar o outro lado da divisória, eu preciso fazer isso, tá? Assim, porque senão ela fica de ponta cabeça também, certo? Se você faz isso, ó, tá? Assim, você faz isso, um lado vai ficar correto, o outro lado vai ficar de ponta cabeça. Então, se este lado é o certo, ó, pra mim ele tá certo, eu vou sempre virar assim pra carimbar o outro lado, tá? Carimbo também, gente. Eu uso carimbos remember, tá? Ele é ótimo. París, igualzinho ao outro. Tudo que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro, tá? Perfume, perfume e o perfume. Certo? Aí, depois, daqui a pouco, eu vou sombrear esses perfumes. É que eu vou sombrear todos de uma vez, tá? Aí, nós vamos pegar a caixa, ó. A lateral aqui, eu vou fazer um estêncil, tá? Aquele que eu mostrei pra vocês. A frente e atrás da caixa, eu vou fazer o mesmo carimbo que eu fiz na divisória. Então, um pedacinho da letra. O Paris E o perfume. Tá? Ó, que legal. Atrás, eu sempre faço igual, atrás igual, lado igual e o outro lado igual, tá? Isso é uma coisa minha, gente. Eu gosto assim, então, eu costumo fazer assim. Mas, pode fazer um lado diferente do outro. Isso daí é indiferente. Letra Paris E o perfume. Tá vendo, ó? Os dois lados iguais, certo? Esse lado aqui é que eu vou brincar e colocar esse aqui, ó. Fábrica de bijuterias, tá? Ou, a gente pode pôr o Paris também. Mas, como eu já tenho o Paris na frente, então, eu vou brincar com esse daqui. Certo? Vou fazer no vermelho burgundi, certo? Pituar, eu gosto do número 6, que ele é mais gordinho, ó. Ele é maior, né? A gente faz mais rápido. Bate assim, ó, pra ir pra tampa, porque aí a gente pega só da tampa, né? Ó, certo? Vou colocar uma fitinha crepe aqui, só pra ele não levantar. Como é letra... Se a letra levanta, pode estragar nosso trabalho, né? Um segundo, que eu só vou prender. Eu vou fazer com a mesma cor que eu vou sombrear o perfume. Então, eu peguei a tinta, tirei o excesso e seco o meu pituazinho pra ficar bem bonitinho, bem certinho. Pode fazer circulando, porque não precisa ficar muito forte, né? É uma cor muito clarinha por baixo, então, ele aparece. Se você bater, pode bater também. É que se bater, ele vai ficar um pouco mais escuro e não precisa. Ó, certinho. Por que que fica certinho? Porque tem pouquinha tinta, porque ele tá bem sequinho. Tá? Por isso que ele fica assim, certinho. Tem um negocinho aqui no estêncil, ó. Eu vou colocar nos dois cantinhos pra ficar charmosinho. Olha que bonitinho que ficou. Aí, eu vou fazer nesse buraquinho aqui também. Tá? O pessoal gosta de caixa enfeitada, né, gente? Eu não sei os clientes de vocês. Aqui, o pessoal adora. Quanto mais enfeite tem, melhor. Ó, eu pus só pra dar um charminho nos cantinhos, tá? Fazer a mesma coisa desse lado. Circulando, bem sequinho. Ó. Certinho, ó. Fazer o cantinho. Não precisa ficar exatamente igual ao do outro lado. Não precisa lembrar que a gente faz um artesanato feito à mão, né? Então, as peças tem que ficar bonitas, não pode borrar. Mas, também não precisa ficar tudo muito certinho, né? Industrializado é tudo muito certinho. Então, tem que... A caixa tem que tá lisinha, tem que tá bonita, tem que tá bem feita. Então, não pode tá borrado. Tá bom? Então, fiz os cantinhos aqui. Então, na parte de baixo, a única coisa que falta... É sombriar o perfume que eu adoro. Eu acho que fica super gracioso. Dá uma diferença. Deixa eu ver, ó. Eu vou sombrear aqui. Então, eu pego sempre, ó, um pincel chanfrado. Ó. Esse é o menorzinho. Esse é o número 12, tá? Ele é... Tava na água até agora, hidratando, pra gente fazer uma sombra melhor. Seco ele num pedacinho de paninho, num pedacinho de malha, num perfex, qualquer coisa. Quando eu vou sombrear um carimbo, eu tenho que trabalhar essa sombra, ó. Então, com a ponta maior do pincel, eu pego a tinta, trabalho a sombra e vou fazer somente de um lado do perfume. Não é pra fazer ele inteiro. É só uma sombrinha mesmo. Lavo. Ó. Deixa eu ver se dá. Vou tentar fazer mais pertinho pra vocês verem. Trabalho a sombra. O que é que é trabalhar a sombra? É pra deixar ela mais clarinha. E, ó, vou fazer só de um ladinho do perfume. Ó. Tá vendo como fica bonitinho? Ele dá um charminho na peça, tá? Aqui, ó, eu achei que ficou escuro, eu só tô arrumando. Eu gosto que fique bem clarinho, ó, bem suave, tá? Vou fazer isso em todos os perfumes que eu carimbei. Tanto da divisória quanto da caixa. O pincel chanfrado, vocês podem virar ele de posição. Contanto que a parte que tá com a tinta, fique sempre do jeito que você vai pintar, né? Pro lado, né, que você tá tentando pintar. Então, aqui a parte de baixo tá praticamente pronta. Só vou envernizar depois, tá? Então, vou fazer a mesma coisa em todos os perfuminhos das divisórias. Rapidinho, tá, gente? Mas, como eu preciso montar ela pra vocês, eu preciso fazer. Olha que belezinha. Fica lindo, né? É uma coisa a mais na caixa da gente, né? Se vocês, por acaso, forem... Ah, vou fazer, vou sombrear meu carimbo. E ficou muito escuro. Coloca o pincel de sombra na água e só com água, né? E limpa, tira o excesso, ó. Que tem que ficar assim, bem gostosinho. As vezes eu nem molho o pincel, ó. Eu pego o restinho que tá no meu isopor e eu consigo fazer rapidinho a minha sombra. Se eu sinto que eu tenho água no pincel, eu também consigo fazer mais um. Sem ter que, ó. Agora eu já não tenho mais água. Então, eu molho, tiro o excesso. Com a ponta maior do pincel, eu pego a tinta. Trabalho e vambora. Sinto que eu tenho água nele e continuo, porque eu sei que eu consigo fazer mais um, pelo menos, ó. Ou pego só a tinta aqui. Mas o que a gente consegue fazer é dois. Aí não tem jeito. Precisa molhar o pincel pra carregar ele com um pouco de água, né? É a última. Às vezes o carimbo dá uma pequena falhadinha, porque a gente não pôs tinta suficiente. Não precisa ficar preocupada com isso, não, gente. Sombreia aqui que não dá nem pra perceber. Ou a gente pega um pincel liner, né? E faz o contorno. Ó, certo? Então, acabou. Tudo pintadinho, os dois lados, ó, pintadinhos. Então, esses eu vou deixar por aqui. Agora nós vamos trabalhar a tampa, tá? Depois, quando eu invernizar, eu vou invernizar com spray rapidinho, pra vocês verem também com spray, porque é uma opção, uma opção cara. Né? Porque não é barato, não, trabalhar com spray. Bom, a tampa, o que que a gente faz, ó? Eu vou colar um papel de scrap, certo? Então, normalmente, não é esse que eu vou colar, tá, gente? É só pra mostrar pra vocês. Que eu alinho sempre dois lados, ó. Dois lados. Aperto aqui, aperto aqui pra vincar. E aí, com o estilete e régua de... Régua de metal, eu corto o meu papel, certo? Eu já cortei o meu papel. Que é este daqui que eu vou usar, tá? Que é o... O código dele é este, ó. Da LitoCart, tá? É o LSC175. Depois, nas descrições, eu vou colocar todo o material que eu usei. Então, eu já cortei o meu papel. Gente, pra colar papel de scrap, pode fazer isso que eu tô fazendo. Pode jogar cola lá. Rolinho pigmeu. Não pode faltar cola, né? Isso é importante, porque senão pode enrugar, né? Pode criar alguma bolha no seu papel e não é legal. Tem que tá com cola. Por que que a gente passa com o rolinho? Pra que pegue tudo e não fique elevações de cola, né? Então, a gente passa o rolinho pro papel ficar bem esticadinho, bem bonito. Então, esse eu já tinha cortado. Coloco bem certinho, ó. Alinhei esse lado, alinhei esse lado e aperto. Pode pegar a espátula, se quiser, ó. Pode pegar, colocar um plástico e apertar com paninho. Eu tô sempre com a mão limpa. Eu gosto de apertar com a minha mão, de fazer o movimento. Pode ser com espátula. Tá? Do jeito que vocês preferirem. De todos os jeitos, dá certo. Ó. Aí, eu vou pegar uma carimbeira. Uma carimbeirinha, ó. Que, normalmente, no papel de escrepe, a gente dá uma sujadinha. Essa minha tá muito novinha. Então, quando ela tá nova, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá vendo? É só na quina, ó. Pra tirar o branco do papel que a gente corta e pra dar uma envelhecida no papel. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Nesses quatro cantos, ó. Eu sempre abuso um pouquinho mais da carimbeira. A gente faz um cantinho um pouquinho mais forte. É a única hora que eu coloco por cima do papel. Mas, mesmo assim, com leveza na mão, gente. Pra ficar uma coisa bem delicadinha, tá? Ó. Não sei se dá pra ver. Tá vendo aqui, ó. Os cantinhos. Espero que dê pra ver, tá? Aí, aqui. Eu vou colar este adesivo por cima, ó. O código dele é da Litocarte também. O código é LAQ99. Tá? Então, eu vou colar este adesivo em cima deste papel. Tá? Eu vou dar uma marcadinha, né? Aqui, pra ver se tá certinho. Ó. Dois dedos da minha mão. Dois dedos da minha mão. Um lápis pra dar uma marcada. Papel torto é horrível. Como ele é um adesivo, eu posso colar por cima do papel. Eu faço bastante isso, tá, gente? Colar um adesivo em cima de um papel de escrepe. Eu gosto. Peraí, que a faca do adesivo não cortou legal. Peraí. Deixa eu tirar pro estilete. Eu não tô conseguindo desgrudar ele. Então, como eu já marquei, né? Acabei de marcar a minha caixa. Coloco e venho. Coloco e venho. Porque ele fica um fundinho aqui do lado, ó. O adesivo, ele é menor que a caixa, né? Então, ele dá um detalhe aqui do lado. Né? Preenche, né? A tampa da caixa. Tá? Tá? Aqui, ó. Eu vou fazer um enfeitinho. Minto. Primeiro, eu vou pintar isso daqui, ó. Um chipboard que eu vou colocar lá em cima. Tá? Vou pintar com o próprio marrom que eu pintei. É pra isso que a gente usa esses rolinhos pequenininhos. Porque aí vai menos tinta. Duas mãos. Chipboard é como se fosse um laser, só que ele é cortado no papelão. Vou dar três. Como ele é um papelão, acaba aparecendo e eu não gosto. Eu vou envernizar rapidinho as divisões. Ó, ó. Verniz acrílico brilhante. Eu uso o Dattro Colors. Pode ser qualquer um, de preferência de vocês. Porque como eu quero montar ela pra vocês, eu vou deixar secando. Tudo que é reto, gente, ó. Só ir com o rolinho direto. Eu só tirei o excesso que eu achei comum. A primeira aperta, a segunda leveza na mão. E vou aproveitar e envernizar essa parte aqui. Pra colar, gente, cola branca. Eu bato sempre com o dedo, né? Porque pra não vazar muito, que não fica legal, né? Eu vou colocar bem aqui em cima aí, só. É bem pouquinho a cola. Você vai colar em cima de um papel, então ele vai colar. Se não fica aquele monte de cola saindo pra fora, aí não é bonito, né? Ela seca, ela fica transparente. Mesmo assim, eu não gosto. Então, ó, chip bird, vou colar bem aqui no meio da minha caixa. Certo? Aí, tem uma torrezinha que é igualzinha a torrezinha do papel, ó. Uma torre Eiffel, tá? Isso aqui que eu tô tirando é que vem o papelzinho colado na cartela. Então, eu vou tirar esse alto com o estilete aqui que sai. Pra ficar bonito, né? A colagem, tá? Ó, tirei. Cola branca. Batendo também. E vou colocar bem no cantinho. Não quero atrapalhar minhas rosas, que são lindas. É a rosa do papel, ó. Então, eu coloquei bem aqui no cantinho. Esse recorte, gente, eu tinha ele sem o papelzinho da litocarte, tá? Mas é da litocarte. Agora, ó, eu vou pegar renda, um pedaço de fio de pérola e flores, certo? Uma vermelha e uma rosa. Vou fazer um lacinho com a renda. Tem que fazer um laço, gente, de modo que as duas partes de baixo fiquem para baixo. Ó, as duas tem que ficar pra baixo já. O pessoal tem dificuldade de fazer laço com as duas ficando pra baixo, mas dá pra fazer. Aí eu vou ajeitando ele. Vou tirar um pouquinho, né? Com cola quente, vou deixar um pouquinho menor, ó. Vou pôr aqui no cantinho, tá? Então, vou pôr o meu lacinho de renda. Vou pegar o fio de pérola e fazer isso aqui, ó. Tá? Põe um pedaço de cola quente em cima do nó do lacinho de renda. E vou colocar minhas rosinhas. Uma em cima do nó e a outra um pouquinho mais pra baixo. Ó. Essa é a tampa da caixa. Tá vendo que linda? Ela tem um fechinho bem diferente, que é esse daqui, ó. É como se fosse um puxador. Eu já vou colocar. Porque a parte de cima da minha caixa tá pronta, a de baixo tá pronta. Ah, gente, eu vou fazer uma graça aqui dentro. Ó. Isso daqui é um dolly, que eu vou colocar aqui. Este é um outro dolly. Ele é rosa, parece vermelho aí, mas é rosa. Que eu vou colocar aqui no meio. E vou colar umas florzinhas de papel aqui dentro, só pra fazer uma graça, tá? Sempre que vocês forem fazer alguma coisa assim, ó, tem que ser de como abre a tampa pra ficar correto pra pessoa que vai abrir a caixa. Isso aqui pode colar com cola branca, normal, tá? Esse é um dolly de papel. Oi? Tinha dois. O meu fecho, ele já me dá o centro da caixa, então eu não preciso ficar medindo. Porque tem o fechinho. Aí eu vou colocar este dollyzinho no meio. Eu vou passar cola branca também. E aí? E minhas florzinhas eu vou colar com cola quente, tá? Eu peguei duas rosas e uma vermelhinha. Tudo combinando com o meu papel. Mas olha que bonitinho, né? A tampa abriu e tem um charmezinho dentro da caixa também. Tá, ó? Coloquei duas flores rosinha e uma vermelha. Tá bom? Agora eu vou envernizar as outras... A parte de baixo da caixa. Rapidinho, ó. O rolinho tem que estar... Puxou o verniz, né? O verniz tem que estar inteiro nele. A primeira eu aperto. Leveza na mão. Aperto. Leveza na mão. Aí eu vou ter que usar o secador, tá, gente? Pra secar. E aí? Vamos lá. Vamos lá. O verniz é o outro lado. O verniz brilhante, se você dá uma mão só, ninguém acredita muitas vezes que eu uso o verniz brilhante. Porque se eu dou uma mão só, ele não fica brilhando. O verniz brilhante, se você dá uma mão só, ninguém acredita muitas vezes que eu uso o verniz brilhante. Não precisa ficar tirando que nem outras fábricas que tem que ficar tirando, desesperada. Eu já vou montar aqui, porque enquanto eu ponho a ferragem, ela seca. Então, passo cola aqui na anelheira. Gente, eu tenho um problema, sério. Normalmente, eu coloco minhas anelheiras tudo do lado esquerdo, mas eu preciso começar a botar do lado direito também. Mas eu coloco todas do lado esquerdo. Não sei porquê. Eu acho que eu devo ter algum toque. Então, colo aqui. Esta parte, ó, é a parte que... Que fica do lado da anelheira, tá, gente? Eu passo um pouquinho de cola embaixo. E pra prender em uma parede só da peça. Não precisa prender nas duas. E a divisória aqui, ó, eu coloco somente embaixo. Não precisa também... A gente sempre usa colas extras, né? Que são colas mais fortes. Então, venho aqui... E já colo a minha divisória. Eu vou colocar um pezinho, gente. E a anelheira, ó, a anelheira é marrom. Vamos lá, deixa eu invenizar também, rapidão. Vamos lá, deixa eu invenizar também, rapidão. Vamos lá, deixa eu invenizar também, rapidão. Ó, que legal. Então, quando você abre a caixa, né? Ó, as divisórias têm o mesmo trabalho que eu fiz fora. Minhas clientes adoram isso, tá? Não sei a de vocês, mas as minhas adoram. Normalmente, o pessoal deixa liso, né? As divisórias. Eu não, eu sempre trabalho minhas divisórias. Hoje eu vou pôr um pezinho, ó. Não sei se vocês conhecem isso. São bolinhas de vidro. E eu coloco esse pezinho, às vezes, em algumas caixas. E também fica uma gracinha. Não é caro, é super barato. E fica super bonitinho. Colo com cola branca normal, tá? Eu vou montar a caixa, rapidão, pra vocês verem a caixa finalizada. Eu vou prender só dois parafusinhos, só pra vocês terem noção. Levantar um pouquinho aqui. Já que tem uma musiquinha, né? Na hora que a gente tá fazendo isso, você fica escutando música. Mas é rápido. Eu vou prender só dois. Só pra vocês verem mesmo. Ela pronta. Depois eu prendo o resto. Todas as nossas caixas são com parafuso, né? Não são com prego, porque prego é uma tristeza. Gente, é uma caixa simples de fazer, mas que vai bastante coisinha, né? É uma caixa que eu devo gastar também aí uns 25 reais. Uns 10 reais de acessórios, mais 16 da caixa, né? Uns 26 reais, mais ou menos. É uma caixa que eu venderia de 75 a 80 reais. E é uma caixa que ficou bem bonita, né? E trabalhada, né? Ó, vou virar. Olha que linda, gente. Não ficou bonita? E simples de fazer também. O duro, né? Que às vezes o pessoal não tem muito carimbo, não tem muito extenso. E aí acaba dificultando De deixar um trabalho bonito, né? Infelizmente a gente precisa... Quem gosta de trabalhar com isso, quem gosta de fazer isso Precisa investir um pouquinho, né? Em carimbo, em extenso. Porque só assim consegue deixar as caixas Bem elaboradas, bem bonitas, né? Vou prender só dois desse lado também, tá, gente? Rapidão, aguenta aí. Nós não temos e-commerce, gente No nosso site tem tudo Tem todos os modelos, todos os preços O pessoal manda os códigos por e-mail, por WhatsApp No site tem o telefone da loja Se quiserem o meu WhatsApp É só ligar pra cá e pedir E o pessoal faz pedido assim, gente Manda os códigos daquilo que quer A gente faz um orçamento com o CEP E a gente manda pra todo o Brasil, tá? Se vocês precisarem Nossas peças são diferenciadas Tem nada a ver com outras peças, não Olha que linda, gente Ó Que simples, né? Espero que vocês tenham gostado Olha dentro O mesmo trabalho Um enfeitinho aqui dentro, né? E aqui embaixo Eu vou colocar este pezinho de vidro, ó Que eu falei É que se eu colocar agora Não adianta porque ele vai cair Mas eles vão aqui, ó Que eu colo com cola branca Tá? Aqui eu tenho pra vender também Esses pezinhos Dá uma gracinha, ó Fica super charmoso Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Da caixa Essa caixa aqui é uma caixa de bijuteria média Código dela é 198 Da nossa fábrica Damos as ordens Pra que vocês quiserem Pra que vocês precisarem Se quiser ligar pra gente É só Ligar, pedir alguma informação Que a gente dá Tá bom? Fiz uma pátina seca Com carimbos Sombreei o carimbo do perfume Aqui eu fiz um estêncil Né? Então aqui E do outro lado Eu fiz com estêncil Da Litocarte Carimbo E carimbo Frente e trás O mesmo jeito Papel de escrepe Da Litocarte E papel adesivo Da Litocarte E este É um Aplique de madeira Da Litocarte Também Tá vendo que é o mesmo? É o mesmo Do Do papel Tá? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Se Deus quiser Beijo, gente Tchau, tchau A lista de material Vai tá no final Vai tá na descrição Do YouTube Tá bom? Beijo Tchau, tchau Gente